A Coreia é um caso incrível de sucesso econômico, é um país que tinha um terço da renda per capita brasileira nos anos 60 e hoje o Brasil tem um terço da renda per capita coreana, ela conseguiu produzir uma aceleração fantástica, foi um caso de desenvolvimento econômico dos mais impressionantes da segunda metade do século XX. Não só a Coreia do Sul, mas todo o leste asiático, começando lá pelo Japão, que inclusive tem o seu milagre nesse período também, mas vem de antes, inclusive do início do século XX, mas mais recentemente a Coreia simboliza o sucesso do leste da Ásia, mas obviamente que Taiwan, Singapura, um pouquinho também, Malásia e Tailândia, que a gente vai discutir ao longo do curso, um pouco Indonésia, a Indonésia era um país muito pobre, conseguiu dar uma acelerada para uma renda per capita já próxima de uns 5 mil dólares, a gente vai ver com mais calma no curso, mas toda essa região teve um desenvolvimento fantástico e a Coreia do Sul então nem se fala, a Coreia do Sul é talvez a filha mais pródiga do século XX, da segunda metade do século XX de desenvolvimento econômico, então estudar a Coreia do Sul, especialmente no Brasil, é muito importante, aliás, eu até brinco que se tem um país que os economistas brasileiros conhecem, é a Coreia do Sul, eu fico impressionado com a quantidade de trabalhos e de economistas brasileiros que estudaram a Coreia do Sul, eu até brinco que é quase um fetiche do economista brasileiro entender o caso coreano, e é simples entender, porque o Brasil é um caso frustrado de desenvolvimento econômico, a gente está estagnado há praticamente 30 anos, por não dizer 40 anos, no que os economistas chamam de armadilha da renda média, enquanto que a Coreia foi embora, a Coreia já vai para praticamente 40 mil dólares de renda per capita, eu deixo os dados aqui comparativos para a gente ver a ultrapassagem da Coreia em relação ao Brasil, em relação a toda a América Latina, inclusive se a gente colocar Argentina, Chile, a Coreia deixou todo mundo comendo poeira, foi um processo de desenvolvimento fantástico, então eu brinco que o economista brasileiro tem uma espécie de fetiche, que é o caso coreano, de tentar entender a Coreia, por que a Coreia deu tão certo e por que o Brasil deu tão errado, então o que a gente vai fazer nesse curso é mergulhar justamente nessas questões que explicam, ou que ajudam a explicar o sucesso coreano e o sucesso do leste da Ásia, que em certa medida é muito parecido, tem os mesmos pilares do sucesso coreano, inclusive a China mais recentemente, então a gente vai mergulhar nesses pilares contando com o brilhantismo do Wallace, o Wallace Moreira que é talvez um dos maiores conhecedores de Ásia no Brasil, do sudeste da Ásia, do fenômeno do desenvolvimento econômico da Ásia e principalmente da Coreia do Sul, ele tem doutorado nessa área, é um dos grandes conhecedores, vocês vão ver no curso e a qualidade das aulas dele, o conhecimento que ele tem de Coreia é realmente impressionante, eu estudei um pouco de Coreia no meu doutorado, estive várias vezes lá em Cambridge como visiting scholar, também estudando Coreia, entre outros países, com o meu amigo Ha Joon-chang, Ha Joon-chang diria que hoje talvez seja o economista coreano dos mais famosos, ele tem esse lado pop também, de escrever muito para o público amplo, aliás é uma coisa que eu adoro fazer também, então ele escreve sem economias, como eu costumo dizer, e ele é um dos grandes estudiosos da atualidade do fenômeno coreano, da Coreia, ele é coreano, nasceu na Coreia do Sul, lembro que ele brincava, até que ele falava que a primeira vez que ele comeu uma bala, bala de criança, ele tinha, sei lá, acho que 15, 16 anos, que foi trazido pelos soldados do exército americano que ainda estavam por lá, para dar uma ideia do que era a pobreza da Coreia, lembrando que a Coreia, nos anos 60, exportava peruca feita com fio de cabelo humano, de verdade, que é uma característica de países muito pobres, exportava bicicleta, guarda-chuva, toda aquela quinquilharia da Ásia, simplista, que esses países faziam no início do processo de desenvolvimento econômico, no início da caminhada deles para se tornarem países ricos, então, o Radium, aliás, a gente vai usar muito no curso, os livros do Radium, o Radium não só escreveu aquele livro, o Chutando a Escada, que é super pop, que ele mostra ali, usa a frase do List, para mostrar como países que hoje são ricos, na verdade, chutam a escada, que os ajudou a subir, a chegar até essa posição de países ricos, então, eles se tornam liberais, não permitindo outros países a fazerem as práticas, e as políticas que eles mesmos fizeram quando eles eram pobres, por exemplo, cópia, por exemplo, copiar e não respeitar patentes, que é uma coisa que os coreanos fizeram muito, os asiáticos, como um todo, fizeram muito, os chineses fizeram muito, e hoje meio que se posam de grandes defensores dos direitos intelectuais e assim por diante, então, a Coreia é esse caso fantástico, que a gente vai visitar ao longo desse curso com muita calma, e também aproveitando o ensejo para olhar outros países do leste da Ásia que tiveram sucesso parecido, não tão retumbante quanto o coreano, mas sucesso também parecido e importante, são países que enriqueceram muito, tiveram melhora de qualidade de vida notável, que a gente costuma dizer, a vida do filho é melhor do que do pai, e do pai é melhor do que do avô, no Brasil é o contrário, a vida do pai é pior do que do avô e do filho é pior do que do pai, então o Brasil é uma sociedade que empobrece e regride, enquanto que a Ásia, o sudeste da Ásia, é uma sociedade que floresce, para quem vai para a China, estive lá alguns anos atrás, para quem vai para a Coreia, a pujança da Coreia é impressionante, enfim, a gente vê, obviamente, os produtos coreanos que a gente tem acesso, Hyundai, Samsung, LG, mas eles avançam em várias áreas, cosméticos, semicondutores, enfim, ao longo do curso a gente vai falar muito disso, a potência produtiva coreana é fantástica. A gente vai também no curso derrubar alguns mitos, porque a Coreia, no Brasil, tem muita gente que não estuda a Coreia, nunca estudou a Coreia, mas vem com um pouco aquela historinha, ah não, a Coreia é um caso simples, porque todo mundo estudou, eles investiram muito em educação, eles tinham poupança muito elevada e eles se abriram para o resto do mundo. Então, se vem dessa história do Brasil, meio simplista, de que a Coreia investiu em educação, praticou livre mercado, se abriu e poupa muito. Então, todo país que faz isso, necessariamente, se desenvolve. E a história é muito mais complicada do que isso, o buraco é muito mais embaixo. Então, é verdade que os níveis de educação da Coreia são altos, altíssimos e aumentaram ao longo do tempo, mas tudo isso só fez sentido na medida em que o sistema produtivo coreano foi avançando e foi sendo capaz de incorporar essa educação na produção de bens sofisticados e complexos. Ou seja, a universidade atuou em conjunto com o governo e com a iniciativa privada, o governo fomentando com bancos públicos e desenhando programas para utilização. O Wallace mostra isso de maneira muito clara, como que o governo foi desenhando programas de educação e meio que forçando a universidade para operar de maneira integrada com as empresas e produzir esses produtos fantásticos que a gente usa hoje, que são os produtos coreanos. Então, não é tão simples quanto achar que você educa as pessoas e o país vira um país rico e triplica ou quadruplica a sua renda per capita. A gente trata muito disso no curso. Esse é um primeiro mito, por assim dizer, de que basta investir em educação, que você se desenvolve e foi o que a Coreia fez. O segundo é a coisa da poupança. A Coreia tinha níveis de poupança baixos. Até metade dos 70, a poupança da Coreia era menor do que a brasileira. Só para dar um exemplo. Quando eu vou colocar os dados aqui também para vocês verem, a poupança da Coreia era menor do que a brasileira. Só começa a aumentar depois, no final dos 70, anos 80, quando realmente há um acréscimo de renda per capita e os coreanos finalmente conseguem poupar. Mas a mobilização, grande parte da mobilização das poupanças, ou seja, pegar os recursos que as pessoas poupavam e colocar no sistema financeiro e colocar em investimento produtivo, de verdade, industrial, foi feito por bancos públicos e bancos de desenvolvimento. Também a gente explora isso no curso com calma. A importância dos bancos de desenvolvimento da Coreia e do direcionamento de crédito feito na Coreia pelo General Park. A ideia de que, e esse é o terceiro mito que a gente vai mostrar no curso, a ideia de que a Coreia simplesmente praticou livre mercado e se abriu. Nada mais longe do que isso. Na verdade é que a Coreia conquistou o mundo e essa foi uma das grandes sacadas da Coreia. Foi vender para o mercado mundial, conquistar o mercado mundial e praticar o que a gente chama de graduação tecnológica, que é a subida da escada tecnológica. Mas o General Park, que foi o condutor do milagre coreano, e um pouco do que se viu também na Indonésia, na Tailândia, você pega o próprio Suharto, que era uma ditadura extremamente corrupta na Indonésia, uma das mais corruptas do mundo, mas ele teve sempre esse driver um pouco copiando o modelo de Japão, de Coreia e de Taiwan de sofisticar a economia para ela produzir no mundo. Os técnicos, os burocratas coreanos e de Indonésia e de Singapura, sempre tiveram essa cabeça de conquistar o mundo. Só que sempre muito intervencionistas, esse é o ponto. Longe de ser um manejo liberal da economia. O Park fez, inclusive, estatais importantes, a Postco, que é uma das maiores produtoras de aço do mundo, e a gente vai visitar isso no curso. Foi criada pelo Estado porque o Park tinha essa ideia de que sem aço o país não se desenvolve, e ele precisaria disso para a indústria automotiva, para navios. O aço era um insumo fundamental para a cadeia de desenvolvimento. Inclusive, o Banco Mundial não queria deixar ele fazer aço na Coreia, porque o Banco Mundial, os técnicos do Banco Mundial achavam uma ideia ridícula fazer aço, dado que a Coreia não tinha nenhuma vantagem comparativa para produzir aço, de energia, carvão, nada disso. Então, a Coreia não só fez estatais, como usou muito direcionamento de crédito público e concessão de tarifas, subsídios, reservas de mercado. Por exemplo, a Hyundai recebeu a reserva de mercado de exploração offshore, de petróleo, de construções de plataformas. Então, o Park, o General Park, ele tinha essa ideia de criar campeões internacionais, que muito mais do que campeões nacionais, eram campeões que precisariam conquistar o mundo, como foi, obviamente, o caso da Samsung, como foi o caso da Hyundai. A gente vai estudar no curso a história da Hyundai, que é uma história fantástica. O Wallace conta em detalhes como a Hyundai virou essa potência, que eu brinco que a nossa Gurgel poderia ter virado uma Hyundai, assim como a Hyundai na Coreia poderia ter virado uma Gurgel. Então, não é do empreendedorismo do empresário coreano que nasceu a Hyundai. Pelo contrário, é uma história de auxílio de governo do Park, inclusive, dando preferência para a Hyundai consolidar e comprar outras empresas coreanas. Em algum momento do tempo ali, a Hyundai produziu 80% dos veículos da Coreia, se é que hoje ainda não está próximo disso. Ou seja, a mão forte, o Estado forte, foi fundamental para criar um mercado pujante. Isso é que é a beleza da Coreia. Na verdade, foi um Estado forte que criou uma iniciativa privada muito aguerrida e muito potente, que conquistou o mundo. Então, a verdadeira história da Coreia, longe daquele mito da Coreia liberal, liberalizante, na verdade, a história foi um Estado desenvolvimentista muito forte, muito poderoso, mas que acertou a mão nas medidas, que criou uma iniciativa privada, que, vamos dizer assim, a sociedade coreana conseguiu se articular usando o Estado e usando o mercado e construiu esses gigantes internacionais, que a gente também vai falar no curso. E os exemplos mais famosos são o LG, Samsung e Hyundai, mas tem muitos outros que a gente não conhece no dia a dia, que estão nos bastidores da Coreia, que a gente vai, obviamente, mergulhar nas aulas. Então, o Estado coreano foi muito exitoso em criar esses campeões internacionais, em comparação com o Brasil, que não conseguiu. Criou um ou outro ali em carnes, na indústria de carnes, mas eu diria que, do modo geral, obviamente, quando a gente compara com a Coreia, o Brasil é um fracasso retumbante. Não tem nem, apesar de algumas tentativas isoladas e não muito bem-sucedidas. Então, tem três mitos que a gente vai quebrar nesse curso. A ideia do curso é mostrar que são mitos, que a educação, simplesmente você educa as pessoas e o país se desenvolve. A gente vai ver que a história é bastante mais complicada, como a educação interagiu com a universidade, com o Estado e com as empresas e indústrias na Coreia para criar essa potência. Então, não basta educar. A Coreia não se abriu, simplesmente, para o resto do mundo, longe disso. Ela se integrou de maneira inteligente com o resto do mundo, mas teve uma mão forte ali do Estado para ajudar as empresas coreanas e criar esses campeões internacionais. E a ideia é de que o coreano poupa muito e, por isso, o país se desenvolve, que também não é o caso. Até metade dos 70, a poupança da Coreia era menor do que a do Brasil e de muitos outros países. E a grande mobilização de poupança foi feita com bancos públicos e com bancos de desenvolvimento, que a gente também vai explorar no curso. É um sistema financeiro mais voltado para o desenvolvimento industrial. Então, esses são os três, vamos dizer assim, pilares, os três grandes mitos que se vendem em relação à Coreia, não só no Brasil, no resto do mundo também, e que a gente vai, ao longo desse curso, mostrar que são mitos, na verdade, que a história da Coreia é muito mais complexa, muito mais complicada, é muito mais cheia de nuances do que isso que se coloca como uma versão simplista, até quase boba, que eu vejo, eu leio na imprensa brasileira e vejo nos jornais, é um negócio até meio constrangedor. Então, no curso, a gente vai percorrendo todo esse trajeto do passo a passo, especialmente pós-anos 50, do desenvolvimento da Coreia, para tentar explicar. Claro que a gente vai trazer várias perspectivas aqui, enfim, de tudo que eu já li na vida, de tudo que o Wallace deu na vida, especialmente do doutorado dele, e eu escrevi alguns trabalhos, especialmente da parte da macroeconomia coreana, da política cambial, enfim, da articulação de política fiscal, monetária e cambial, e, enfim, a gente tratou de uma literatura gigantesca, e que a gente vai, obviamente, deixar aqui no curso todas essas referências. Tem livros e livros e livros, livros escritos em português, em inglês, por muitos economistas brasileiros e no resto do mundo, que estudaram esse caso tão fantástico que é o caso coreano. Então, e o milagre, todo o milagre da Ásia. Quando a gente fala de Coreia, na verdade, a Coreia simboliza um pouco, e talvez seja o caso de maior sucesso do leste asiático, pelo menos em termos de renda per capita. Então, no curso, a gente vai, obviamente, usar toda essa literatura, e deixar toda a referência aqui para vocês, e que é um manancial de conhecimento, que é muito legal, muito incrível. Quando a gente começa a mergulhar e ver tudo o que foi produzido sobre Coreia, que a gente vai tentar sintetizar, tentar resumir e passar ao longo dessas aulas, a gente vê que é um material riquíssimo. A história da Coreia é uma história fascinante, de como um país pequeno, agrícola, que plantava arroz, se tornou uma das potências tecnológicas do mundo, está na fronteira tecnológica. Hoje, a Samsung já é a maior vendedora de celulares do mundo, já bateu a Apple, a Hyundai está ali, top também, top 5, top 10 de produção de carros, e é certamente um dos países mais importantes hoje, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, que trouxe um desenvolvimento, uma qualidade de vida bem melhor para a sua população. Então, o objetivo aqui é mergulhar nesse caso fantástico, nessa história incrível, que é a história do enriquecimento da Coreia do Sul e também dos países do leste asiático, não tanto quanto Coreia, mas que também enriqueceram e também tiveram trajetórias de sucesso, como grande contraposição ao fracasso da América Latina. E se é verdade que o leste da Ásia deu muito certo, a América Latina deu muito errado. Então, assim como a Coreia do Sul é o símbolo do sucesso asiático, o Brasil é o símbolo do fracasso latino-americano. Tirando talvez a exceção do Chile, mas ainda com muita desigualdade, o Brasil e a Argentina capotaram completamente, o Colômbia também, quando se compara com o leste da Ásia. Então, por que? Por que aconteceu isso? Por que o leste asiático conseguiu? Por que a Coreia virou um país rico? E por que o Brasil não conseguiu? Por que o Brasil está patinando, está capotando? Por que a Argentina está patinando, está capotando? O que a Ásia fez? O que o leste asiático fez que o Brasil e a América Latina não conseguiram fazer? Essa é a grande pergunta que nós vamos tentar responder nesse curso. Eu, obviamente, sou economista brasileiro. O Wallace Moreira também é um economista brasileiro. Então, a gente estuda a Ásia, o leste da Ásia e a Coreia do Sul para entender onde eles acertaram, para tentar entender o que eles fizeram e o que a gente não fez, onde a gente errou e onde eles acertaram. Então, também é dessa perspectiva que a gente vai percorrer e discutir a história da Coreia do Sul e do leste da Ásia, da perspectiva de dois economistas brasileiros que não se conformam com a falta de sucesso, com o fracasso brasileiro, especialmente se comparado ao sucesso asiático. Então, vamos percorrer tudo isso aí. Tem muito trabalho, então vamos lá. Vamos à obra. Então, vamos lá.